A rotatória que antes só servia para organizar o trânsito, aos poucos vai se transformando num jardim de chuva. Essa água é captada por gravidade, onde nós fizemos uma vala de acumulação dessa água. Essa vala é em torno, no caso aqui, de um metro e meio de profundidade, onde nós jogamos pedras e pedriscos e depois uma manta permeável para que faça essa acumulação. Então, posteriormente vem a Comurgue e joga mais terra para fazer a parte paisagística. A ideia já existe em São Paulo, Santa Catarina e outros estados onde chove muito. Em Goiânia, quatro rotatórias estão passando por reforma no setor leste universitário para diminuir a quantidade de água da chuva que cai no córrego Botafogo. Está vendo toda essa água parada aí em cima da terra? Pois é, no jardim de chuva isso não acontece. É que tudo ali foi preparado justamente para captar a água da chuva. A intenção é que 100% dessa água seja absorvida pelo lençol freático. O que passar disso, por causa do grande volume de água, aí sim é despejado nos córregos. O jardim de chuva é uma solução simples. De acordo com o secretário de infraestrutura, pode ser implantado até mesmo em lugares que costumam alagar, como na Avenida 87, no setor sul. Quando chove muito, a água costuma subir rápido naquela região, pegando motoristas de surpresa. Aquela calçada lá dos clubes era bastante larga. Então, ali pode ser construída uma vala de infiltração longitudinalmente, a todo aquele passeio em volta da... que encerra ali com a rua 87. 87.